Fala aí galera, a todos os fans ato game estudando mais um vídeo pra vocês Estamos aí de volta com nossas listas, né? Hoje nós vamos aí falar sobre os 10 Pokémon favoritos de Alola, né? Lembrando que nesse negócio nós não incluímos, né? Nem Mega Evolução, Gigantamax, qualquer coisa do tipo Nem formas regionais, apenas formas do mesmo Pokémon na mesma geração, tudo bem? Então, vamos falar sobre esses 10 Pokémon, né? Que é uma geração muito bonita, muito legal, né? Marcante, né? Se eu puder falar, né? Tem muita coisa aqui que vai ser citada daqui a pouco como menção honrada Porque, infelizmente, não cabe em tudo, tudo bem Mas vamos tentar fazer aqui do melhor jeito possível, né? Com o nosso 10º lugar, temos 4 dele, né? Mas, claramente, o nosso Tapococo é o Pokémon, né? Tapococo é essa coisa maravilhosa, lindinha aqui, ó Que eu tenho até o unboxing do canal, né? Eu acho o design dele muito lindo, né? Principalmente por ele ser... Todos eles são do tipo de fasa, né? Mas a temática dele de elétrico, gente Todos os formatos, assim, bem... Bem de voltagem mesmo, né? Então, eu acho muito legal nele, né? O modo como foi feito ele, né? Como se fosse um escudo elétrico ao mesmo tempo Essa parte aqui dos braços dele, né? Então, eu acho tudo nele perfeito demais, né? Então, é um Pokémon incrível, né? Em design, os Tapos são incríveis, gente Se eu pudesse colocar dentro tudo, mas, infelizmente, não dá, né? Temos que colocar pelo menos um E esse um, nesse caso, né? É ele, né? Na questão do Shiny, já... Quando nós chegamos lá no futuro com a lista de Shinies Aí já muda um pouquinho, tudo bem? Então, é isso Nono lugar Nós temos o Silvally, né? É mais um Pokémon que eu acho muito bonito, né? Assim, no geral, né? E é difícil, assim, explicar, assim, ele todo no geral Mas, sem dúvidas aqui O Silvally, que eu acho que ganha um destaque a mais Entre outros É o tipo pedra, cara Porque ele fica nesse formato aqui como se fosse... Ao mesmo tempo que parece um marrom Parece um formato meio cinza, né? Deixa eu pegar aqui do aço Nem o aço parece ser de aço Na verdade, esse daqui parece ser mais um de aço Do que o próprio aço, né? Então, ele é um Pokémon já incrível por si só, né? Com essa de justa forma dele, né? Então, eu gosto dele pra caramba, né? É um Pokémon que ainda não temos noção De quando que ele virá para o Pokémon Go, né? Mas, para quem tem os jogos principais, né? Por exemplo, eu tenho lá no meu Pokémon Home, né? Eu já tenho ele, né? Então, é um Pokémon muito incrível, né? Com toda certeza, é o nosso Silvally, tudo bem? Nosso oitavo lugar Nós vamos com uma outra bicha que eu gosto pra caramba Que é o Blascephalon, né? Blascephalon, Blascephalon, tanto faz, né? Como você pronuncia, né? Ele é um Pokémon muito bizarro, né? Como qualquer outra bicha, né? Como tem muito o que a gente discutir, né? E eu acho muito da hora o formato dele Cara, assim Esse negócio dele de simbolizar uma bola de Neon ao mesmo tempo Cara, é muito da hora, cara Eu não tenho o que falar sobre ele, né? É um gosto peculiar meu, né? Inclusive, é mais uma outra bicha que eu estou esperando bastante no Pokémon Go, né? Talvez ele vai vir por agora, né? E eu já tenho ele, né? Claramente, no meu Pokémon Home, né? Mas é muito legal, né? É uma outra bicha que eu gosto pra caramba É o Blascephalon, com toda certeza Nosso sétimo, nós vamos com o Crabbomb Neighbor, né? Eu falei muito, né? Sobre ele num vídeo lá no ano passado, né? Quando eu fiz a Steelish Que ele fez a minha equipe do Pokémon Skullet Violet, né? E, cara, eu gostei demais de jogar com ele, né? É um Pokémon muito incrível, né? Eu era meio contra ele Mas eu comecei a pegar um gosto a mais por ele Depois que eu tive ele na minha equipe, né? Joguei ele como a equipe principal Tanto que todos eles estão no level 100, né? Inclusive ele, né? Então, ele é um Pokémon que eu peguei um carisma a mais Graças ao Pokémon Skullet Violet Aquele hate que eu tinha por ele Hoje em dia eu já não tenho mais, tudo bem? O nosso sexto é a nossa Primarine, né? Entre os iniciais É o inicial mais bonito, né? Não tem como, né? Da forma final, né? Embora, por exemplo, a Brione Que é a forma do meio Uma das coisas mais feias que eu já vi de Pokémon na minha vida, né? A Primarine Ela é um Pokémon que se salva em tudo quanto é aspecto, né? Muito linda, né? E ela tem esse formato de fada E todo o design dela é literalmente a fada que nós precisamos, tudo bem? Então, é isso Nosso quinto lugar Mais uma outra bicha É a Ferromosa, né? Ferromosa é esse inseto, né? Que parece meio que humanoide ao mesmo tempo, né? E de salto ao mesmo tempo, cara É uma elegância e um charme demais, né? Tanto que se você pegar na forma shiny Que não vai ser avaliada aqui Ela ganha como se fosse um vestido Ela muda como se fosse um vestido Tudo bem? Então fica o preto, né? Cara, e aqui ela tá de salto Como se fosse um salto dourado Aqui ela tá de salto branco, né? Então é bem legal esse destaque Mas eu gostei desse formato dela De ser meio que humanoide, né? Ao mesmo tempo, né? Um inseto, né? Bem gigantão Mas ela é muito charmosa no geral, né? É um pokémon que eu gosto Não tem como Ferromosa é a Ferromosa, tudo bem? Vamos para o nosso quarto lugar É uma escolha bem peculiar É bem peculiar Porque é uma midiforme, gente É muito raro isso Mas a Steenie é a minha escolha, né? Eu gosto demais desse pokémon, né? Eu gosto mais dela do que a própria Tissarina, né? A Tissarina, ela cobre aqui um pouco A parte da boca dela Então eu acho que isso aqui Torna a Tissarina um pouquinho menos atleta pra mim Já a nossa Steenie Ela tem esse sorrisinho tão bonitinho Tão fofinho, gente Que não tem como a gente não Se maravilhar com ela, né? Olha só, a coisa mais lindinha, né? Que é essa parte que tá abaixo da boca dela Ela cresce muito E cobre a boca dela Então é isso que eu acho ela mais bonitinha E a Balsuíte é fofinha, né? Assim no geral, mas ainda assim A Steenie já é a Balsuíte desabrochando, né? Então é uma midiforme que os caras acertaram mais do que a fome final, na minha opinião Pra mim, Steenie é Steenie Bem, vamos com o trio, né? O terceiro lugar, não tem como, gente É o Necrozma, né? Não tem como E quando eu falo do Necrozma, gente Embora eu acho foda pra caramba o Ultra Necrozma Eu gosto demais do Necrozma mesmo, tá, gente? O Necrozma é um dos Pokémon unidades mais foda que tem, né? Se eu puder falar, né? Ainda mais que ele faz fusão com a Lunara, com o Solgaleu, né? Que eu já acho um pouquinho estranho, mas tudo bem, né? Não vem isso ao caso, né? O que importa é que eles são, assim, lindos demais, cara Não tem como A gente... Eu viajo nesses dois Pokémon, assim, no geral, né? Então, o Necrozma, né? Assim, com todo o seu conteúdo, né? Ele é um Pokémon muito incrível, muito bom O design dele é muito bonito, né? Ainda não chegou no Pokémon Go Está prestes aí, em algum momento, a chegar, né? Achei até mais fio, né? Pokémon Go Mas eu gosto dele, né? Principalmente, assim, esse olhar dele com várias cores aqui dentro do olho dele, gente Torna ele mais incrível ainda Então, Necrozma, para mim, é um Pokémon incrível, tudo bem? Segundo lugar, vamos para o mítico Zeraora Zeraora, não tem como, cara O design dele, cara Para o estilo dele Só faltou um tipo elétrico barra lutador, né? No caso, porque ele é só elétrico puro, né? Mas ele dá essa impressão de ser um lutador, cara É esse formato de Tigbe, né? Tigbe elétrico, então Combina tudo com ele, gente Não tem como O design da lista de cores dele, né? Eu acho bem bacana, né? Ainda não tem no Pokémon Go, né? Não tem esse partido no Pokémon Go, né? Até o Shiny, que não vai ser avaliado dele aqui É muito interessante, né? Então Ele tem essas ondas, assim Tipo assim Esses tracejados, ó Bem indicando O Pokémon elétrico Então não tem como O Zeraora é demais, tudo bem? Vamos agora, antes de falar o primeiro Uns destaquezinhos, né? Que não tem como deixar de fora, né? Que Entre os iniciais Mas o próprio Decidueye, né? Eu achei ele muito incrível, né? Pokémon Maravilhoso, né? Não tem como, né? Esse estilo dele Do como ele faz O formato da asa, cara É muito bom O próprio Rowlet, né? Que ele é o inicial Bem fofinho, né? Outro destaque, né? É que Esse aqui é até chato de escolher, né? Mas o Oricoro Em suas quatro formas São muito bonitas, né? Todas delas, né? Se eu puder falar, né? Eu acho que Ainda assim No padrão normal O Censo é o mais Interessante Mais bonitinho, né? Pelo menos eu acho Na minha opinião, né? Vamos continuando aqui, né? Com os destaques, né? Que eu gosto demais Da Lurantes, né? Um Pokémon muito bonitinho, né? Bem agradável, né? Charmoso, né? Então É um Pokémon que eu gosto pra caramba É a Lurantes, né? O Um outro destaque Que nós podemos pegar, né? É do próprio Drapa Ele é muito bonito, né? O Mimiky O Togademaru, né? O Pincel do Lendário O Hakamu Eu acho feio Mas o Komo É muito bonito, né? Os Tapos que eu falei, né? Cosmog Ele é muito fofinho, né? Entre o Sogaleo e o Lunala Eu fico com a Lunala, né? Sempre gostei mais dela, né? E Das outras bichas Outras outras bichas Que eu acho muito da hora É o Gus Lord, né? Muito, muito bom, né? E O próprio Poipoli Com o Naganadel Estakataka, né? E o Nairlego É muita coisa boa, cara A Lunala tem coisa Boa demais, né, gente? Mas, em primeiro lugar Aqui é muito gosto pessoal mesmo, né? Porque Não é todo mundo Que eu colocaria isso Mas é Literalmente É a Ribbon Beach, gente? Eu gosto demais Esse Pokémon É um dos Pokémon mais fofos Que eu já vi Da história De Pokémon em design Porque É uma abelinha Literalmente isso Mas é uma abelinha Muito bem Com design lindo, cara Lindo Tem esse cachecol Como se fosse um Um laço Aqui, um cachecol Nela O formato das asas Com os destaquezinhos Bem aqui Os lados, ó Cara, é tudo de bom Não tem como É Ah, é só uma abelha E é o suficiente Cara É fazer uma abelha Fofinha Condizente com uma abelha Né Assim No geral E é isso Não tem Não tem muito O que eu vou ficar Estilendo É isso, garoto Maravilhosa Não tem como A nossa Ribbon Beach É o meu Primeiro lugar De disparar Tudo bem? Então vamos só revisar aí Décimo lugar Tapococo É Novo lugar Silvele Com O padrão De pedra Tudo bem Oitavo Blascephalo Blascephalo O sétimo Crabble B-Nable Sexto Primarina Quinto Ferro Moser Quatro Steen Segundo Necrozma No padrão Terceiro Quer dizer No padrão Normal Segundo Zero Hora E o primeiro lugar Ribbon Beach Beleza, gente? E é isso, galera Se gostaram do vídeo Seu like nele Se inscreve Se inscreve Se inscreve Voltamos Semana que vem Já com a nossa Galara Tudo bem? Estamos quase chegando Aí no final Falta Galara E podeia Aí depois eu faço Um vídeo Só de formas regionais E depois um vídeo Somando Gigantamax Com Mega Vamos ver se As duas conseguem Algum destaque Tudo bem? Então até a próxima Falou Tchau, tchau